O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 5 de setembro. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro reabre exposição que remete à época da ocupação holandesa no Brasil. Sacoarema comemora a padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com eventos até domingo. Em homenagem ao mês mundial da fotografia, Metrorio faz exposição sobre a cultura árabe. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! Hoje é Dia Internacional da Mulher Indígena e um projeto da Universidade Federal Fluminense celebra a data através do uso de verbetes na internet. O dia foi criado para reconhecer e valorizar o papel significativo dessas mulheres para suas comunidades e para a sociedade global. Pensando nisso, o Laboratório Mulheres Indígenas na Wikipédia da Universidade Federal Fluminense vem usando a tecnologia para fortalecer esta identidade cultural. O nosso projeto busca pesquisar a história dessas mulheres nas mais variadas fontes disponíveis, mas também levar rapidamente os resultados dessas pesquisas para um público mais amplo. Por isso, optamos por editar verbetes na Wikipédia sobre o tema, pois se trata de um dos sites mais consultados no mundo todo. Identificamos que havia uma ausência dessas informações e que poderíamos contribuir para diminuir a lacuna de gênero e a subrepresentação dos povos indígenas na enciclopédia. Nossos verbetes têm um impacto direto na difusão desse conhecimento, pois são consultados por professores no preparo das suas aulas, jornalistas, estudantes e todos interessados na temática, inclusive os próprios indígenas. Comunicamos assim história em uma linguagem acessível a um público não especializado, mas também disponibilizamos referências de trabalhos acadêmicos para aqueles que buscam se aprofundar nos assuntos tratados. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Depois de uma grande reforma, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro reabriu com a exposição Ecaute, Trânsitos do Olhar, que tem por base os retratos de indígenas pintados no tempo da ocupação holandesa no Nordeste Brasileiro. O pintor holandês Albert Ecaute veio ao país no século XVII, contratado pelo então governador do Brasil, Maurício de Nassau, em missão para documentar a nossa natureza. As telas em exibição são réplicas perfeitas encomendadas por Dom Pedro II ao pintor dinamarquês Niels Lutzen, depois que o imperador se encantou pelos originais. Faz parte da mesma amostra o trabalho da artista contemporânea Nijin Kins. Ela fez os indígenas retratadas por Ecaute reaparecerem na Belém do Pará atual, numa crítica ao olhar colonizado e exótico que acabamos por adotar. A exposição vai até dezembro e a reserva pode ser feita pelo e-mail agendamento arroba ihgb.org.br. A Estação Central do Brasil, do metrô Rio, está com a exposição Marrocos, um registro da cultura da influência árabe, de Zina Cozói, em homenagem ao mês mundial da fotografia. A fotógrafa retrata a multifacetada cultura marroquina por meio de registros visuais de suas habitações, alimentos e cenas cotidianas. A amostra tem curadoria de Vera Simões e é composta por 11 fotografias. A exposição pode ser vista no corredor do Acesso B da Estação Central do Brasil até o dia 23 de setembro. Saquarema está em festa, comemorando a padroeira Nossa Senhora de Nazaré. A cidade da região dos Lagos do Estado do Rio possui o sírio mais antigo do país, de mais de três séculos de existência, anterior até mesmo ao famoso sírio de Belém do Pará. O último dia das comemorações, neste domingo, começa com alvorada às 5 da manhã, com repique de sinos e se encerra com procissão e espetáculo de luzes, numa demonstração de fé que tem atraído milhares de turistas. Nem só de exposições vive a Casa França Brasil. O projeto Vem Pra Casa está formando um público fiel às programações de cinema, palestras e música, sempre com entrada gratuita. Depois das exibições de cinema pelo Cine Club Baixada Cine, é a vez da música, com o grupo Jazz Colado. A banda apresenta releituras para clássicos da MPB e do Jazz Internacional. O show é nesta sexta, das 5 da tarde às 7 da noite, na varanda da Casa França Brasil. A Secretaria Estadual de Saúde prorrogou até amanhã a campanha Vape é Jogo Sujo, com o objetivo de alertar sobre os perigos do cigarro eletrônico. As urnas para descarte dos dispositivos estão instaladas nas estações do metrô de Botafogo e Cinelândia e também na Universidade de Iguaçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os vapes descartados durante a ação serão utilizados na confecção de uma escultura a ser utilizada em eventos de educação e saúde. O pneumologista e coordenador do Programa de Tratamento do Tabagismo do Instituto Estadual de Doenças do Tórax e Ari Parreiras explica o risco. Essa campanha é importante para sensibilizar, principalmente os jovens, do malefismo do cigarro eletrônico. Desconstruir a imagem do cigarro eletrônico é um vaporzinho de água que não faz mal à saúde e mostrar que aquele vapor tem várias substâncias tóxicas e cancerígenas e que levam a várias doenças. Podem levar também ao câncer, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. E mais ainda, que o cigarro eletrônico tem uma concentração de nicotina muitas vezes maior do que o cigarro convencional e eleva uma dependência muito maior com dificuldade para que o usuário consiga parar de usá-lo. O que é um cigarro atraente para o jovem? É high-tech, é colorido, sai um vaporzinho, não tem cheiro, tem um gosto muito maior. Ele pode colocar 16 mil favorizantes, fambruesa, maurango, telã. Então, isso faz com que atraia mais o jovem. E também ele pode ser, muitas vezes, parece um pendrive ou parece, muitas vezes, uma borracha. Enfim, tudo isso faz com que o jovem seja atraído por esse produto, não tendo ainda a consciência do malefício que ele faz. E o Instituto Estadual do Ambiente vem apoiando uma série de projetos para o manejo da fauna silvestre e a manutenção da biodiversidade no Estado. Na última segunda-feira, nós mostramos aqui no Bom Dia Lerge a soltura de 19 pinguins de Magalhães no mar. Essa foi a primeira vez na história que o governo do Estado reintroduziu pinguins na natureza. Vamos saber mais sobre o trabalho do INEA com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerge. Vicente, todo mundo fica encantado quando vê um pinguim, né? Que eles acabam chegando aqui na nossa costa em busca de comida, em busca de correntes mais quentes. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse trabalho é o que? Kleber Ferreira, que é gerente de fauna do INEA. Bom dia, Kleber. Foi um trabalho muito longo ao longo desses dois meses. Como é que foi esse trabalho? A importância de parcerias também para poder efetuar esse resgate dos animais e também reintroduzir eles no ambiente natural? Bom dia, PV! Foi um trabalho muito longo, né? Cerca de dois anos somente na reabilitação desses animais. Mas o trabalho, ele é anterior a isso, inclusive. A gente faz o monitoramento das praias, as praias elas são monitoradas. E quando esses animais são encontrados, eles não têm capacidade que sozinhos possam voltar para esse processo migratório. A gente resgata, faz todos os cuidados que eles têm que ter com a equipe médica veterinária, em centros especializados em animais silvestres. E depois de tratados, eles podem retornar para a natureza com mais chances de efetividade na vida livre. Nesse resgate e na volta também dos pinguins ao mar, teve uma importante parceria de órgãos com os institutos privados também para poder fazer essa ação? Exatamente. Vale a pena ser ressaltado que essa ação só foi possível graças aos parceiros que se reuniram com a gente em prol desse resultado tão interessante. O Ministério Público Federal foi um parceiro que ajudou. O Instituto BW, que é um CRAIS, que é um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, foi fundamental nessa operação. A própria Marinha do Brasil, que cedeu a embarcação, cedeu a tripulação, para que a gente conseguisse chegar a 84 quilômetros da Baía de Guanabara. Foram 12 horas de navegação para que a gente estivesse no melhor local para soltar esses animais na melhor condição possível. E tem sido muito comum a presença desses animais aqui na nossa costa. Tem alguma explicação para essa chegada desses animais aqui? PV, é muito difícil precisar o porquê que esses animais estão aqui, se isso realmente está aumentando ou não. A gente tem algumas dúvidas, a gente tem algumas questões que podem ser relacionadas, por exemplo, ao crescimento global. Também a quantidade de monitoramento. O Estado vem avançando nas ações de monitoramento, então agora a gente entende um pouco melhor a quantidade de animais que assolam aqui na nossa costa, que acabam precisando do nosso socorro aqui. Essa foi a primeira vez que o governo do Estado reintroduziu os pinguins na natureza, mas tem também outras ações do INEA, com outras parcerias também, reabilitando os animais na natureza. Fala um pouquinho para a gente sobre essas ações. Exato, PV. O Estado do Rio de Janeiro, no passado, ele nunca conseguiu resgatar esses animais, tratar esses animais e fazer a soltura pelo Estado do Rio de Janeiro. Essa soltura sempre foi feita por outros estados. Então, antigamente, esses animais eram resgatados, eram enviados para o Espírito Santo, por exemplo, para o sul do país, que já fazem um trabalho um pouco mais de tempo e já faziam a soltura. A gente vem avançando no monitoramento da fauna e a gente vem dando passos largos para que a gente pudesse capitanear e fazer essa ação também, que é de nossa responsabilidade e a gente entende isso. Então, a partir do momento que a gente entendeu, achou os parceiros corretos, viabilizou toda a operação, a gente conseguiu realmente fazer a soltura desses animais. E como você bem ressaltou, os pinguins são apenas uma das espécies que a gente faz a soltura. Essa soltura é feita em todo o Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas nossas unidades de conservação. E essa soltura é feita desde pequenos felinos, a grandes mamíferos, a répteis. Então, toda essa soltura de fauna é feita pelo Estado do Rio de Janeiro, em diversos locais aqui do Estado. E, Kleber, a importância também de conscientizar a população de que ao avistar um animal silvestre, é importante chamar um órgão responsável para fazer esse recolhimento. Exato. Eu sempre falo o seguinte, antes de entrar em contato com o órgão, verifica se o animal realmente precisa de ajuda. Porque, às vezes, no ímpeto de querer ajudar, a gente vê o animal caído e, muitas vezes, ele está ali só descansando e ele vai seguir o rumo dele. Então, é ideal que a gente tente pensar sempre da forma mais natural possível. Tenta ver se o animal está tranquilo, se ele está estável, se ele vai conseguir seguir. Caso ele não siga, entre em contato imediatamente com qualquer unidade de conservação, com qualquer órgão ambiental e solicita ajuda, solicita orientação, que a gente vai estar sempre disponível para ajudar. Obrigado pela participação, Kleber. Importante destacar essa belezima ação do INEA e com outros órgãos também, cuidando dos nossos animais. Volto com você no estúdio, Vicente. Verdade, PV. Muito legal o trabalho deles e essa orientação do técnico do INEA. É importantíssimo, porque as pessoas têm o costume de pegar o animal para tirar uma selfie e tal. É bom que logo acione os órgãos responsáveis para fazer o resgate caso precise. Obrigado, agradece aí o nosso entrevistado. Bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Niterói está com nevoeiro, 22 graus, Tanguá com sol, 24 graus nesse momento. Cabo Frio também com nevoeiro, 23 graus. E Saquarema com sol, 22 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Olha só como é que está a Bahia de Guanabara, esse nevoeiro também aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mal dá para a gente ver a ponte Rio-Niterói e a previsão é que haja sol aí durante o dia. A temperatura vai subindo, nesse momento faz 21 graus. A máxima prevista para hoje é de 35 graus, bastante calor. E há previsão de chuvisco à noite. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja arrobaalerja.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Música Música Legenda Adriana Zanotto